Então eu chegoi pra vocês Aqui no baixo é o Marcelo Smith, baixista É a sete horas no Centro Cultural de São Paulo Rua Vergueiros, número mil Pupilas dilatadas Cascaveletes também de Porto Alegre É de lá do Sul também Isso E mais uma banda do Rio, a banda Régua Legal Então vamos aí então com Pupilas Dilatadas A música é Porões e Garagens do Brasil Porões e Garagens do Brasil Quer apresentar o pessoal? Aqui no baixo é o Marcelo Smith Baixista Está estreando com a banda É o novo integrante O baterista é o Duda Beckel Baterista alcoólico Percussão alcoólica Legal Aquele adesivo é do Pupilas Que ele está usando Então vamos lá então Pupilas Dilatadas Certo Porões e Garagens então Certo 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 Certo